Fala meus lindos, eu sou o Renan e tá começando mais um React FTV e hoje a gente vai assistir a semifinal do Futebol e Challenger Cup que aconteceu lá em Balneário Camboriú esse final de semana, então eu já vou pedir pra você se inscrever no nosso canal deixa seu like, você não sabe o quanto isso ajuda, se inscreva também no canal do Challenger Cup lá no YouTube onde foi transmitido esse campeonato, muito bem organizado, estrutura impecável e é isso, bora pro jogo, a partida é entre Gabo e Tavinho contra Amaury e Juninho do Rio, certo? Bora lá Esse é o Tavinho campeão mundial, ele joga junto com o Gabo, do outro lado do Amaury, seu parceiro campeão mundial jogará com o Juninho do Rio, o Challenger é sobre isso, é se desafiar, é sobre jogar com outros parceiros e chegar ao título e começou com o primeiro chacataque do jogo do Juninho do Rio, abrindo os trabalhos, abrindo os trabalhos, 1x0 Amaury vai pro saque, junto comigo, Denny de Araújo, o estagiário, meu irmão, primeira semifinal, jogão com certeza hum, Amaury com toda certeza será um jogaço baita jogo, com toda certeza, um jogo bastante caseiro, com certeza a gente vai ver bastante rally é, aquele jogo bem já estudado, que você já sabe o que o outro vai fazer, então, promessa, isso é um grande jogo verdade né, jogo mais caseiro, só o Juninho do Rio que tem ano no Rio né, obviamente mas Gabo, Amaury e Tavinho moram tudo junto que honra né, que honra canal 13.3, tv aberta, vamos pro jogo canal 13.3, rapaz deu um mortal Gabo no Shark voltou essa bola, Tavinho lobby, diagonal, fundo, quadra, bola boa empatar no jogo 2x2 é o placar, tá começando e tá começando animado o jogo esta é a primeira semifinal do Challenger Cup direto de Balneário Camboriú hoje, debaixo d'água, de chuva uma garoa que faz presença desde o início da manhã de hoje, e vai perdurando nesse comecinho de tarde e mesmo assim a galera presente aqui é verdade, você vê aí na imagem do Challenger a parte coberta lotada será que o ataque do Juninho do Rio a arbitragem marcou a infração na rede na frente Tavinho e Gabo 3x2 é o comecinho do jogo é o primeiro sete vamos lá que tá pronto pro saco olha o saco feito recepção de bola vamos ver esse ataque do Juninho boa bola, Diagonal ficou fácil, hein fácil entre aspas né não tinha ninguém ali ó o ponto de empate 3x3 na diagonal aqui Diagonal virando quadra lembrando pra vocês que tá chegando agora que a quadra vira em múltiplos de 6 nos dois primeiros setes e de 5 caso cheguei 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 tentativa de largar boa bola agora pingo de Shark do Gabo 4x3 ao placar do jogo 4x3 ao game deu ali a largadinha do Gabo e vamos em frente vai pro saco o Gabo saco feito recepção de bola toma primeirinha 5x3 ao placar 5x3 ao placar 5x3 ao placar do jogo e tá pronto pro saque sacou o Gabo em cima do Juninho Juninho nossa que defesa do Gabo segue contra golpe Gabo tentou pingar de meio defesa vai ter contra golpe vem o Amaury bloqueado toma esse bloque ó o parceiro na vida no jogo hoje é rival e o bloqueio voltou no pé voltou no pé lance absurdo agora como a gente falou né jogo bastante estudado você vê que os atletas estão sempre embaixo ali na hora do ataque é vai se definindo ali por muitos detalhes por enquanto muito mais feliz na partida o Gabo e o Tavinho e toma saque feito recepção de bola vamos ver o Juninho Juninho nossa que defesa um defesaço do Tavinho Gabo levanta pro Tavinho Tavinho forçou tentou ali na diagonal marcada vamos ver o Juninho no contra golpe meio fundo foi buscar o Tavinho é rali de novo lá vem ele boa e a bola é boa no limite da quadra bola boa o Amaury e o Juninho achou que era fora mas foi boa 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 bola e apesar né dessa de esse conhecimento né um do outro estão muito mais intenso na partida nesse início de partida o Gabo e o Tavinho por isso já há quatro pontos de diferença 7-3 primeiro sete Juninho recebe vamos ver esse ataque passou de graça voltou vai ter contra golpe bola de meio fundo quebrou quebrou o primeiro passo do Juninho essa bala não volta é o oitavo ponto do Tavinho e Gabo Tavinho campeão mundial Amaury campeão mundial pra lá é Mauri e o Juninho não entraram no jogo hein jogo pequenininho né Gustavo porra pequeno fica cada vez maior campeões mundiais o estagiário comentando junto com o Narra Gustavo que dupla estamos juntos vamos em frente tendo pingar de meio Juninho marcado voltou essa bola Gabo Gabo Diagonal fundo quadra bola boa 9-3 é o jogo agora é bola quebrada eles tão virando muito ligado nesse início de partida tanto o Gabo quanto o Tavinho né sempre muito muito atentos né aos ataques conseguindo ler bem o jogo melhor do que o o Juninho e o que o Amaury agora abrem 6 pontos de vantagem o Gabo e o Tavinho não esqueça você do YouTube do Challenger deixa o like compartilha se inscreve vamos juntos vamos aumentar essa audiência que tá baixa pra um jogo desse tá baixa vamos aumentar vamos pra cima vai deixando o seu like porque quando chegar 500 500 likes aí vocês vão ver o que vocês vão ganhar de presente é tem um kit top pra vocês vamos lá vamos pro jogo vamos ver esse ataque do Gabo lobby marcado defesa cobertura contra golpe tentou pingar de meio a Amaury tá na bola o Gabo tá na bola o Tavinho tentou a Paraguaia voltou a Amaury força a bola de segunda faz o quinto ponto 5-9 é o game pede desculpa ali o Tavinho né que não tomou a melhor decisão na hora do ataque e na hora do contra-ataque ficou bem difícil do Gabo também defender agora faz o quinto ponto diminui um pouco mais o jogo o Juninho e o Amaury vamos lá vamos em frente vamos pro jogo vamos pro ataque tentou pingar de meio agora o Gabo a distância cai agora 6-9 é o placar do jogo dá uma 9-3 tá lá pronto pro saque Juninho do Rio sacando recepção de bola vem o Gabo no charque bola de meio Juninho defendeu Gabo agora quem vem é o Tavinho nossa que defesa Amaury pegou contra-ataque do Amaury rede rede esse ângulo tá bonito mesmo diria que tá até melhor que o outro lá que não pega a quadra toda nada definido vamos passando agora pra segunda metade da partida que é onde a gente separa os homens dos guris é os guri vamos lá vamos pro jogo ataque pintou a bola do Gabo passou essa bola 8-10 ou melhor 11-7 as vezes no silêncio da noite da noite aquela indecisão de quem saca aquele chadinho no microfone aquele silêncio mortal final juninho joga na direita e ele vai no charque com a esquerda mano meio com a perna trocada tá ligado segunda semi com Salsa e Besouro enfrentando Iago Porto e Renan jogaço 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 muito obrigado agradeço por isso e a tropa do estadiário tá presente rapaz nem tinha visto mandar aquele abraço aqui pra minha amiga Cailane Clara que está sempre presente também nas transmissões a Laila também sempre presente que é mais que uma amiga que eu tenho e toda a galera que sempre tá presente aqui não tem jeito vamos lá vamos em frente vamos pro jogo obrigado pelo carinho da audiência olha o Gabo se esforçou conseguiu virar essa bola e é legal que o Gabo tá jogando no nível que se espera pra uma semifinal exatamente alto nível está jogando o Gabo inteligente escolhendo bem os seus ataques tá defendendo bem a dupla está muito bem encaixadinha né tá sendo bem feliz nesse primeiro set vamos lá essa bola tá passando de graça vai ter ataque bala de meio fundo defesa cobertura contra golpe vamos ele ia ele ia deitar ele ia ele ia jantar ó o Tavinho tá indo lá pra trás o segundo não passou tentou surpreender a Mauri mas acabou pegando ali no pescoço ia dar certo ia dar certo no momento em que nossa audiência tá subindo cada vez mais você que tá chegando vai deixando seu like é jogão de futebol por aqui é isso vem o Julinho do Rio que tocou na fita passou caiu dez quatorze é o jogo pra você que tá chegando agora abraço Neto Bahia já ia pô você tirou não apaga o que você falou apaga o que você falou apaga o que você não falou do Neto eu tenho que falar do Neto ah perdão não é você que tem que falar do Neto eu tenho que falar do Neto tá bom desculpa apagado Neto Bahia está presente aqui no nosso chat aí agora sim agora sim um abraço pro Guga Atleta que elogia o estagiário obrigado Guga Guga não é Guga é meu irmão Guga é meu irmão eu tive a oportunidade de conviver alguns algumas horas com o Guga lá no eu também no em São Paulo no aniversário do Rica perdi pra ele pro Neto Bahia inclusive eu e João ET perdemos pra Neto Bahia e Guga Atleta acreditem se quiser eu perdi com o João ET tava jogando com o João ET e perdi pro Neto Bahia e pro Guga Atleta mas valeu a experiência de ter jogado com o João ET que foi uma das coisas mais daora na minha vida do futebol aí foi isso legal demais vamos juntos hein vamos lá vamos pro jogo 15 10 ao primeiro sete vamos ver o ataque do Gabo Lobby o Juninho tava nela o Amauri tentou salvar acabou ficando no vácuo ó ó tirou o doce da boca do Juninho 16-11 é o jogo eles estão perto de fechar o primeiro sete tá vindo Gabo a dupla de amarelo amarelo verde amarelo é um verde é um verde é um verde barra amarelo o famoso verde canetão pronto tá pronto pro saque o Gabo saque feito recepção de bola vamos ver esse ataque vem Juninho diagonal defesa cobertura contra golpe vem Lido tentou passar voltou outra vez pro Juninho que contra golpeia no lobby fora bola fora Davi e Gabo tem o ponto no fecha do primeiro sete primeiro sete muito intenso e muito eficiente dos meninos e tome saque feito a Amauri na chilena Juninho essa bola vai voltar vai ter contra golpe o Gabo pode fechar agora afintou bem pra fechar acabou fechar o primeiro sete vitória de Tavinha e Gabo foi rede né com o Silvio que eu quero sim e você por instagram os meus mais um vai Lucas Amorim abraço Luquinhas tamo junto um beijo pra todo mundo tá acompanhando com a gente tá mandando mensagem tá participando Vinícius manda abraço pro Juliano meu amigo de Porto Alegre obrigado meu irmão tamo junto e começou hein começou o segundo sete com o primeiro ataque do Amauri na rede o primeiro ponto do segundo sete de Tavinha e Gabo será que nós teremos um blowout de dois a zero é vamos ver né os meninos já começam na mesma intensidade ligadíssimos mas é só o primeiro ponto vamos lá vamos pro jogo saque feito vamos ver esse ataque vem o Shark do Juninho tem defesa passa quebrava vai voltar voltou de graça trabalho de bola vem o Amauri cravadaça agora na paralela escorou forte cravada bola pra baixo vou falar uma coisa pra vocês eu que acompanho o Amauri com muita frequência quando ele pula assim e dá esse grito é que o bicho vai pegar ele tá um vamos ver se vai ser isso mesmo vamos lá que o Juninho vai pro saque canhotinho saque feito Tavinho recebe com a perna esquerda essa bola veio muito justa muito espetada ficou na rede não voltou na frente Amauri e Juninho do Rio 2x1 lembrando se nós porventura tivermos um empate em 7 teremos o tiebreak com 15 pontos pra definir o primeiro finalista vamos lá vamos pro jogo pingo de Shark defesa vai ter cobertura e contra golpe atacou na paralela corre atrás passou voltou trabalha a bola Amauri na rede com rapaz olha o pulo do Amauri sentiu já põe a mão no joelho parecia o Neymar na Copa 2014 ele acabou pra sair da rede aparentemente só o susto né enfim o Neto é técnico do Amauri também por isso que ele já se movimentou do banco do Tavinho para o banco do Amauri foi nada foi o susto pra saber pra quem foi o ponto né o Tavinho fala que ele estava na na área dele ali né o Amauri acabou passando pro lado de cá daqui não deu pra ver a arbitragem aparentemente deu o ponto pede desculpa ali o Tavinho pro Amauri também a arbitragem parece que deu o ponto mas foi o ponto o Amauri e o Juninho né ponto pra Tavinho isso ponto pra Tavinho por quê? e Gabo será que foi rede? bom jogo tá tudo certo menos mal vamos em frente vem pro Shark o Juninho boa bola virada de bola 3 Amauri e Juninho 2 para Tavinho e Gabo pelo jeito tudo ok tudo certo tudo ok graças a Deus é querendo ou não eles jogam juntos se conhecem treinam juntos existe toda preocupação mas graças a Deus tá tudo certo vamos em frente Tavinho com o Gabo Gabo no Shark tem defesa vai voltar essa bola de graça Juninho deu aquela ameaçada aquela balançada vem o Tavinho tentou pingar de meio embate na bola estava lá com o cafezinho Amauri contra a golpe a Amauri crava cravada de bola na Amauri 4-2 é o jogo é já volta muito mais atento desse segundo set o Amauri e o Juninho do Rio conseguindo marcar o Shark ataque também do Gabo ali o Juninho e agora estão conseguindo voltar a pontuar como eles sempre fazem né olha o Shark feito tentou essa bola na diagonal vai ter defesa vai ter contra-golpe tentou forçar talvez o Gabo tava nela Tavinho Gabo tentou pingar pra trás Juninho cobriu lá vem ele pra ataque vem o Juninho boa bola Juninho vida foi bem feliz abre 3 pontos de vantagem agora o Amauri e o Juninho do Rio vamos lá vamos pro jogo olha o Shark recepção de bola vem pro Shark Shark ataque boa bola do Gabo virando a bola diminuindo pra 2 a distância agora 3-5 ao jogo é a melhor escolha na verdade quando o jogo é caseiro é você vir com mais agressividade né já que o ele conhece as suas fintas né vim com Shark ataque nesse jogo pra mim a mãozinha que dificulta muito mais a defesa da diversão vamos lá vamos pro jogo quem vem pro saque é o Gabo 3-5 segundo sete daqui a pouquinho tem a segunda semifinal Pedro Sarmento vai assumir o microfone pra narrar a segunda semifinal na sequência vamos lá vamos pro jogo o que couve ajeitando as madeixas ajeitando as madeixas ajeitando as madeixas do Juninho agora amarradinho ali boa modo samurai ativado você que tá com a gente no youtube deixa o like se inscreve compartilha vamos juntos 500 likes tem prêmio especial hein vamos pro jogo trabalho de bola do Juninho lá vem ele tentou pingar bola boa bola boa do Juninho do Rio pingou pra trás 63 o placar desse segundo sete na esquerda tá conseguiu esconder bem o ataque na movimentação pra trás do Tavinho ele só saltou e encontrou espaço vazio pra garantir o sexto ponto vamos lá vamos pro jogo primeira vez que eu vejo isso 63 voltou pra direita recepção de bola toma essa toma esse bloc toma esse bloc ó perfeito boa sequência agora da maury e também da dupla que agora abre 5 pontos de vantagem nesse início do primeiro sete já chegando na metade na verdade ficou com um pouquinho de aria no olho também lá o Tavinho estão voando no segundo sete o maury e o Juninho diferentemente de como entraram no primeiro né é o jogo tá parado hein o jogo tá parado é água no olho é água no olho mas acho que virou tempo ou não 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 só foi água no olho mesmo só água mesmo no olho vai precisar se reinventar agora o Tavinho e o Gabo porque 5 pontos nesse nível é bem complicado hein vamos lá vamos pro jogo vai pro saque o Juninho saque feito recepção de bola vem o Gabo pro ataque tentou a diagonal deu certo a bola espirrou no pé esquerdo da maury e não voltou 4-8 é o jogo vamos lá vamos em frente olha só o saque feito recepção de bola bola levantada vamos ver esse ataque Juninho tentou pingar de meio de defesa volta vai ter mais uma chance contra golpe no lobby na diagonal marcada vai ter mais um ataque vem pancada no saque não volta o Juninho apontando pra ver pega pega não volta essa bola é o ponto de número 5 de Tavinho e Gabo encostando de novo na partida no momento que ele defende ele já pede pro Tavinho jogar lá defende o Juninho até pediu pro Amaury dar uma corridinha a mais né pra tentar pegar essa bola mas não conseguiu ponto da dupla vamos lá vamos em frente olha o saque feito recepção de bola Amaury meio fundo bola boa Amaury 9-5 a placar do jogo nesse segundo sete se continuarmos assim teremos tie break sim pra poder quebrar sequência que vinha aí do Tavinho e o Gabo olha lá o saque feito recepção de bola vamos ver o ataque que o Juninho foi bloquear não achou contra-golpe do Amaury ele pinga pra trás demais o Amaury Amaury tá catica agora esse segundo sete hein esse é aquele bloqueio que é justamente pro cara poder atacar onde ele quer ele pula ali pra impedir que ele dê a paralela e o Amaury já tava lá embaixo pra poder pegar a diagonal curta vamos lá vamos pro jogo olha o saque recepção de bola vem ataque pra fora ataque fora bola fora bola fora veja aí como a bola sai e vai embora nesse segundo sete um pouco mais fora do jogo né os meninos o Juninho até achou que a bola ia dentro já tava se lamentando mas depois percebeu que a bola tinha ido pra fora olha só o saque feito recepção de bola Gabo no Chaque joga lá no lobby lá no fundo do quadro a bola boa é o sexto ponto de Tavinho e Cabo 6-11 a placar a estrada é grande mas ainda tem muito tem muito que eles podem fazer dentro da partida precisam agora aí tirar um coelho da cartola pra poder buscar essa partida e quem sabe vencer por 2 a 0 ou teremos tie break vamos nessa vamos pro jogo olha o saque feito recepção de bola pingada de meio marcada vai ter contra-golpe vai ter o Tavinho no charque não pegou tão forte vai brigar Amaury toque na rede do Amaury é ponto de Tavinho e Gabo que diminuem agora pra 4.711 vira quadra você que tá ligado com a gente no youtube deixa o like se inscreva no canal duas mil pessoas tem prêmio lembra que você falou? quinhentos ou duas mil pessoas? quinhentos e duas mil pessoas quinhentos e duas mil pessoas é vamos é estamos chegando a trezentos likes estamos chegando pouco pouco deixa o like no youtube esse barulhinho é osso hein você que tá com a gente na Euronews compartilha ai vai compartilha bastante manda essa mensagem e participe conosco da nossa transmissão canal 13.3 sintoniza ai vamo pro jogo vamo nessa também na net claro também na tv a cabo estamos na tv Euronews net claro acompanhando a gente também 12.7 a placar do jogo vai pro saque juninho do rio eles querem levar a decisão para o terceiro sete para o tie break olha o saque decepção de bola tocou na fita é Tavinho quem ataca é cravada de Tavinho 8.10 é o jogo numa pedrada tentou quebrar o saque mas deixou o Tavinho na boa ali e a estrutura do complexo aqui da praia de Balneário Cambori lotada lotada na parte coberta lógico porque ta chovendo muito vamo pro jogo trabalho de bola vem Juninho pra ataque atacou bola de meio fundo defesa cobertura contra golpe Gabo passou no botão caiu 9.12 é o jogo 9.12 é o game eles não querem 3.7 eles querem finalizar logo é e o jogo vai esquentando vai esquentando nessa garoazinha que cai aqui em Balneário Camboriú bicho ta pegando dentro de quadra é o contraste entre a fina garoa e o jogo quente vamo pro jogo lob bola de meio fundo Tavinho marca Gabo demais passou vai de trabalho de bola Juninho a Maury também devolve passa de graça outra vez Juninho trabalha agora quem vem é o super choque pingou pra trás tem defesa Tavinho de segunda bom bola Tavinho fez pra diminui pra dois a distância agora cai que isso cara buscou o jogo momento de genialidade né aquele coelho na cartola que nós estávamos comentando fez mais um ponto e forçou agora o pedido de tempo dos meninos muito bem são a fone do seu a maior é uma a melhor no futebol isso isso aí e eu estou conversando com o presidente pra poder arrumar uma pra premiar vocês aqui é isso aí o pessoal do youtube vai ganhar prêmios se chegarmos a alguns números gostou o Tavinho pinga nós voltamos ao jogo como estava antes da parada com o Tavinho correndo atrás do prejuízo com o Tavinho alcançando o ponto de empate onze e doze ao jogo e ele vem pro saque o Tavinho está preparado pra sacar essa bola é boa né essa bola não é boa essa bola é ótima Eduardo Barbosa essa bola é fantástica boa demais vamos lá vamos pro jogo saque feito recepção de bola a Maury pinga pra trás deixa o Tavinho falando sozinho décimo terceiro ponto volta a pontuar volta a marcar volta a aumentar a distância nós vamos a dezoito lembrando nesse segundo sete é a primeira semifinal do Challenger Cup direto de Balneário Camboriú eu sou Gustavo Santos você me segue no arroba narragustavo vamos lá vamos pro jogo vamos ver esse trabalho de bola bola de meio fundo bem o gabo pra diminuir a distância doze e treze é o jogo doze e treze é o game vamos lá vamos pro jogo vai pro saque o gabo saque feito recepção de bola vem pro charque o Tavinho e deu certo a bola caiu treze e quatorze treze e quatorze treze e quatorze sempre o gabo né entendendo o momento da partida toca na bola ainda o Amaury mas ela espirra lá e vai lá pra arquibancada Sérgio Santos grande abraço do Tunica para o melhor narrador de futebol do mundo obrigado irmão não mereço esse elogismo mas eu agradeço de coração muito obrigado Dali Gustavão obrigado irmão tamo junto obrigado pelo carinho de verdade viu no momento que empata o jogo agora Tavinho e Gabo tiraram o coelho da cartola é isso conseguiram buscar catorze iguais reta final desse segundo sete vamos lá vamos pro jogo olha o saque feito recepção de bola vem a bola no charque vai voltar toma fora viraram Tavinho e Gabo viram o jogo 15 e 14 ao placar voltaram de vez pra partida o Gabo e o Tavinho defesa absurda agora depois de um lance plástico do Amaury e o Tavinho veio com toda a sua brutalidade pra poder matar e virar a partida agora 15 e 14 ao jogo vamos lá vamos pro jogo trabalho de bola do Juninho do Rio Thiagonal foi buscar o Tavinho voltou de graça Amaury Juninho levanta Amaury pro ataque bola de meio fundo defendeu o Gabo ele corre atrás tentou passar não conseguiu empatado o jogo 15 iguais chegando na reta final tá tudo igual fez uma boa defesa de meio fundo agora né mas não conseguiu atacar a bola o Gabo né não foi em boas condições pra poder atacar a bola empatou de novo o jogo Tavinho Amaury e Juninho vivíssimos ainda na partida vamos lá vamos pro jogo 15 iguais isso olha só o saque feito recepção de bola vamos ver esse ataque isso que defesa que defesa do Juninho mano na moral na moral a Maury também já foi aproveitou tudo a malícia agora da Amaury conseguiu encontrar a bola de meio fundo lá na paralela na verdade né do Tavinho dificultando totalmente a vida do melhor atleta de futebol do mundo vamos lá vamos pro jogo olha o saque na rede saque na rede é e não né 16 iguais tentou forçar agora o Juninho do Rio e acabou sendo infeliz dando um ponto de graça pra Tavinho e Gabo nesse momento final do jogo vamos lá vamos pro jogo olha só o saque feito recepção de bola vamos ver o ataque Juninho pintou o Gabo virou essa bola Juninho Amaury tem um ponto no fecha do segundo sete pra levar o jogo pro tie break eles podem fechar agora 17 e 16 ao placar do jogo é agora é o momento que tem que manter a tranquilidade a dupla de lá pra poder virar a bola e empatar e continuar ainda com esse desejo de ganhar de 2 a 0 esse segundo sete olha lá o saque recepção de bola humm de graça Juninho Amaury Juninho Gabo defendeu Tavinho quebrou o passe não volta dois erros do Tavinho em sequência empatado o jogo 1 a 1 nós temos um time break errou a levantada errou o passe e Juninho do Rio é finido pelo Eric eu já tive o prazer de narrar algumas finais com o Tavinho alguns jogos importantes né o jogo valeu a data maravilhosa pra fora que recebe vem ter um oferecimento de glúten e com certeza um time break 72 calorias se você não conhece conheça uma cerveja leve agradável e boa pra saúde Amster Ultra parceira da transmissão do Challenger Cup vamos nessa começou subiu a bola no terceiro sete no time break tá um a um primeiro ataca do Juninho do Rio abrindo os trabalhos um a zero abrindo os trabalhos um a zero um super choque Capitão Caverna um a zero um a zero nesse time break quem vem pro saque desta vez é o próprio Juninho do Rio ele vai iniciar sacando da dupla de azul da dupla a direita lembrando Tavinho campeão mundial a Mauri campeão mundial se enfrentando valendo vaga na final do Challenger Cup vamos ver o Gabo Gabo ataca essa bola no meio fundo defesa cobertura contra golpe vem Juninho em velocidade mão 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 foi mão ele marcou o toque de mão por que será do Gabo na defesa do Gabo 2 a 0 a Mauri e Juninho do Rio 2 a 0 vai pro saque posicionado sacando o Juninho saque feito recepção de bola vamos ver o ataque do Gabo no Shark defesa contra golpe a Mauri gravada de bola de cabeça começa 3 a 0 a Mauri Juninho do Rio 3 a 0 placar o tie break começa forte a dupla de azul estágio é com toda intensidade que terminou o segundo sete tá começando agora o Juninho e o o Mauri saque feito recepção de bola vem Tavinho lobby de agora no quadra defesa cobertura contra golpe vem Juninho forçou na paralela tem defesa outra vez vai recompor vai contra golpear o Gabo se arca da que bola pra baixo o primeiro ponto de Gabo e Tavinho no tie break 3 a 1 é um jogo lembrando que a quadra vira em múltiplo de 5 nesse sete é um sete mais curto né você não pode vacilar nesse início de jogo porque senão fica muito mais difícil de poder correr atrás faz o primeiro ponto na partida Gabo e Tavinho vamos lá pro saque olha o saque feito recepção de bola vamos ver o ataque vem no charque boa bola do Juninho fazendo mais um ponto fazendo o quarto na virada de quadra Mauri e Juninho na frente é e bola extremamente difícil né ele consegue dar uma chicoteada ali puxando pra diagonal impossibilitando totalmente a defesa do Tavinho vamos lá 4 a 1 placar do jogo vamos nessa tá lá posicionada pro saque o Amauri Amauri vai colocar essa bola em jogo 4 a 1 ao placar lá vem ele concentrou ele vem de pé canhoto na bola saque rente a fita não um pouco mais alto trabalho de bola do Gabo essa bola passando de graça vai ter contra-golpe Juninho balançou pingou de meio e o Tavinho pede tempo 5 a 1 ao placar pede tempo Tavinho você vê ele frustrado o jogo tá parado no tiebreak no lugar começaram muito bem mano porra e com a gente aqui você redes sociais cheia a primeira fileira porque muita gente tá bonita legal vai pro saque bora lá olha o saque feito recepção de bola Tavinho vamos ver esse ataque do Gabo lobby diagonal Amauri Juninho levantou Amauri no Shark Gabo defende Tavinho passou de graça nossa tava lá o Juninho meu Deus que rali velho segundo ponto segundo ponto de Tavinho Gabo num baita de um rali 2-5 ao jogo rali monstruoso e muita inteligência e aí a brutalidade teve que entrar em quadra pra poder parar um pouquinho a bola né e vai pro saque posicionado o Tavinho saque feito recepção de bola vem o Juninho forçou a bola na paralela linda bola do Juninho o Gabo não conseguiu reagir a tempo é o sexto ponto ele forçou a paralela 6-2 4 pontos de vantagem vão levando o jogo para as finais Amauri e Juninho olha o Juninho fazendo a borrinha com a mão pode ir isso produção vamos em frente vamos pro jogo vamos ver esse trabalho de bola Gabo bola boa tudo certo 3-6 vamos lá vamos em frente vamos lá vamos pro jogo olha só o saque recepção de bola vamos ver o ataque do Juninho do Rio charca ataque bola boa 7-3 estão engrossando o jogo no Challenger o Tavinho tá ficando de fora vamos lá vamos pro jogo o Tavinho tá ficando de fora da final Amauri vem pro saque lá vem ele pé esquerdo na bola saque feito recepção de bola tentou pingar essa bola de meio Gabo marcado contra golpe vem Amauri 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 no pé de ferro ganhou oitavo ponto de Amauri Tavinho 8-3 é o game é amigos a vaca tá querendo dar uma deitadinha hein mas tem muito jogo ainda pela frente tem não tem não tem pouco jogo 7 pontinhos acaba vamos lá vamos em frente vamos pro jogo vamos ver esse ataque vem o charque charque ataque nono ponto de Amauri e Juninho do Rio 9-3 ao placar daqui a pouquinho tem a segunda semi por enquanto por enquanto o Tavinho está dando adeus as finais está dando adeus ao diabo Tavinho e Gabo vamos lá vamos pro jogo do saque feito recepção de bola tem o charque volta essa bola defesa vai ter contra-golpe forçou na paralela defendeu não volta a bola Tavinho chama a responsa taca de segunda e vira faz mais um ponto fazendo 4-9 a placar do jogo agora vai pro saque o Tavinho Tavinho saca saque feito recepção de bola bola volta de graça Tavinho Gabo Tavinho passou Juninho vai dar certo deu certo diminui a distância agora cai 5-9 é o placar do jogo tem buscado coisas novas aí o Tavinho pra poder buscar a partida que tá bem complicada 5-9 é o game vamos em frente ao do saque tocou na fita quebrou o passe Amaoni corrigiu Juninho boa bola Juninho méritos para a consertada do Amaulina o Maulico e o Juninho se virou e matou o décimo ponto 10-5 é o jogo agora 10-5 é o game agora entra num momento delicado do jogo né voltou de prima olha só é o sexto ponto de Tavinho e Gabo 6-10 é o placar do jogo Tavinho trocou ali por um momento tava na esquerda agora voltou pra direita olha o saque feito recepção de bola vamos ver o ataque do Juninho vem Juninho vem pro Shark essa bola vai voltar não vai bola pra fora 11 Amauri Juninho 6 Tavinho e Gabo só aí na trocação de ponto que os cara levam vamos lá vamos pro jogo vamos ver se o ataque forçou pra fora ataque pra fora do Gabo 12-6 é o jogo 12-6 é o placar da partida vamos chegando na decisão vou chegando na reta final Amauri Juninho o momento agora é totalmente complicado e delicado agora pegou pegou ainda vai ter defesa vai ter contra-golpe forçou bola de meio tem defesa volta atrás corre passa o Gabo foi em jogo vamos ver o ataque do Amauri no lobby Tavinho marcou vem pro contra-golpe no Shark deitou no chão pra defender ah não ah não ah não ah não um pontaço da Amauri agora puta que pariu sensacional ele deitou ele deitou no chão agora o que fez ao Amauri aqui em Balneário Camboriú defesa ali quase beijou a areia quase beijou absurdo depois só com toda a qualidade e botou a bola no fundo pra garantir o Messi o terceiro caraca 13, 13, 6 vem o Gabo forçou passou vira a bola 7 7 7 7, 13 a placar do jogo ó vamos pro jogo saque feito recepção de bola vamos ver o ataque do Juninho Juninho defesaça do Tavinho contra-golpe Tavinho uma bola de meio oitavo ponto 8, 13 é o placar do game será que eles vão buscar será que teremos uma reviravolta isso mano 5 pontos aí vamos ver esse trabalho de bola Juninho vem pro Shark Tavinho defendeu Gabo quebrou esse passo Tavinho põe em jogo passou jogou no fundo deu certo jogou no fundo deu certo 9, 3 é o jogo é só fez passar por lá de lá pro Juninho do Rio teve dificuldade não conseguiu fazer a defesa encurta um pouquinho mais ainda o jogo vamos lá vamos pro game decisão aqui no canal do Challenger aqui também na TV Euronews 13.3 pra todo o estado do Paraná se acompanhando com a gente tamo junto eu sou o Gustavo Santos junto com o Dene de Araújo o estagiário estamos juntos e misturados eu juntos, 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 juntos vai pedir tempo? tá boa, bora abraço muito é o do 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 outro lado Tavinho e Gabo Tavinho campeão mundial e tem gente que fica na chuva ainda assim vamos nessa olha o saque feito recepção de bola vem Juninho do Rio no Shaq no Shaq no Shaq Juninho e Amaury tem o ponto da final podendo liquidar a fatura em 2x7x1 14x9 ao game eles tem um ponto no fecha agora olha o saque saque feito recepção de bola vem o Gabo passou de graça não vem não pode fechar o jogo agora acabou vitória de Amaury Juninho 15x9 2x7x1 que virada hein que virada é isso meus amigos uma virada heróica de Amaury Juninho do Rio espero que vocês tenham gostado se gostou já sabe deixe seu like se inscreva no canal ative o sininho tamo junto hein FTV Live o seu futebol ao vivo